Eu achei muito interessante, eu não conhecia, eu fiquei muito curiosa e quando eu resolvi fazer, vi que a Slack tinha um curso que era reconhecido internacionalmente, uma série de coisas, aí eu fui até o escritório e resolvi fazer. Chegando aqui eu comecei a me conhecer melhor, saber como que, através de uma técnica de coaching, como a gente pode chegar a ajudar as pessoas a se encontrarem, que é através dessa técnica que a gente faz perguntas e elas vão respondendo e se encontrando, descobrindo as qualidades e as quantidades de informações que elas têm dentro delas mesmas. A metodologia é excelente, espetacular, porque é muito clara, muito específica e é uma técnica que realmente veio me acrescentar uma série de coisas bacanas. O treinador não tem nem palavras, ele é realmente excepcional, conhece do assunto e tem capacidade de transmitir transmitir o que realmente a gente precisa saber. De mais valioso a interação, o conhecimento e a expectativa de realmente me encontrar. Depois de tantos anos, me encontrei agora.